Máximo Coupe Vamos derrubar eles todos Pegar a arma deles Vamos tentar ele stealth Ao estilo Metal Gear Estamos agora com o Solid Eye Para nos ajudar Nosso radar Que fica ali no canto direito E ele também ajuda a gente a identificar os itens Que ficam As escondidas Só que percebam que A gente gasta Bateria Utilizando o Solid Eye por muito tempo E essa parte aqui é um pouco confusa A gente está em uma espécie de base Uma base subterrânea aqui dos doidos Então vamos tentar Ir na calma aqui Opa Bom, o cara me viu ali Eu vou ter que Me esconder aqui, vou pegar uma caixa Eu percebo que está em modo alerta Isso significa que Eles vão ficar indo atrás de mim Agora está no Evasion Eles ainda estão na suspeita De alguma coisa Então a gente tem que esperar Aquele tempo, aquele time lá em cima acabar Sem ser visto novamente Como está no caution A gente está Como se fosse cuidado Então vamos deixar esses doidos Passar aí Para a gente poder seguir em frente Sem poder Sem se prejudicar aqui Tá Vamos com a caixa Vamos com a caixa mesmo Vamos botar de novo nosso Solid Eye aqui Não confira esses doidos aí Não confira esses doidos aí Parece que aqui é Os feridos Então eles não vão fazer mal a ninguém A gente só tem que ficar atento Com os doidos que estão de em pé mesmo Vamos aproveitar já Vamos pegar todos os itens que podemos Acumular aqui E vamos dar uma olhada no nosso mapa também Aparentemente não tem mapa Então a gente vai ter que sair daqui De alguma forma Pegamos aí uma música nova para o nosso iPod E aqui está rolando treta, hein Ah, o doido desconfiou de mim, cara Bom, fizemos ele dormir aí Porém ele nos viu, né Nos avistou Me deu um sinal de alerta Ou seja Vai vir gente por aí Beleza, estou só esperando aqui o tempo Para ver o que a gente pode fazer Aparentemente Aparentemente parece que está tudo tranquilo Vamos voltar a usar o nosso Solid Eye aqui Mais um item aqui São munições para .45 Tem aqui mais um item Olha só que beleza, cara Belezinha Vamos seguir em frente Temos aí uns doidos, né Opa Opa Bom, aí fodeu os caras confiaram Não vai ter jeito Então te fode aí, cara Vai dormir E tu também Opa Opa Vamos esperar esse tempo de vez eu acabar, galera Para deixar no caucho, né Porque eu acho que é melhor da gente poder prosseguir Vocês estão vendo aí que eu estou dando umas mancadas E os caras estão me vendo aí com facilidade E assim a visão dos outros e prejudicando aqui A minha estratégia E usando aqui o Solid Eye ali vocês percebam que no mapa Tem muitos inimigos, cara Ainda Ainda pela frente Tem muito caminho a seguir também, né Vamos levantar esse doido aqui A ver se ele solta com uma caixa aí Aí é Granada, olha só que beleza Belecinha Pegamos aí alguns itens Preciosos aí pra gente Ah Ainda tinha gente atrás da gente ali Como vocês percebem Vamos tentar botar aqui a caixa Vamos com cautela Se eu não me engano Tinha como mirar, né Dentro da caixa Bom, tem o doido que passou pra cá, né Ele vai acordar aqueles outros Puta Vamos ver se eles conseguem me ver aqui, né Me escondi dentro desse armário ali Porque o cara me viu passar, né Usei um cigarro pra diminuir o nível de estresse lá em cima Porém diminuiu bastante o meu life lá, como vocês percebem Tô esperando esse nível de caixa acabar Eita pô O cara já vem direto na minha Na minha frente, velho Tá de brincos Porra, Snake Já tem o doido lá Já vamos ter que mirar nele então Ó Ó o nível de estresse aumentando do Snake Já vou ter que fumar outro cigarro aqui É foda Bom, vocês viram que a gente pegou uma quantidade de item absurda aqui, né Só nessa basezinha aí Se a gente pegou uma quantidade de item absurda é porque Passaremos por muitas dificuldades no game E olha que isso aqui é sem o início, galera Muita coisa ainda vai acontecer aqui Vamos aqui voltar a usar o Sword I O foda é o cara camperando, né, meu A gente não tem uma noção fixa de onde ele esteja O cara é cagalcial O cara é cagalhão O cara é cagalhão Opa Opa Beleza, vou deixar aqueles dois irem pra lá mesmo Enquanto a gente segue o nosso caminho aqui Vamos aqui voltar a usar o Solid Eye Mas antes vamos dar uma olhada aqui pra trás Caixa de munição Pegamos RPG Olha só que beleza Podemos seguir em frente aqui E aqui de cima já sobe pra outra área E aí 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 Não, PMC. Eu sou um serviço de armas, todo tipo, todo tipo. Mas não precisa se preocupar, porque tudo isso foi lançado. Lançado? Você vê? Eu uso armas de armas como os PMCs usam e fazemos alguns modos. Você pode usar eles sem ter que usar as armas de armas. Em outras palavras, eu sou um arma de arma. Você pode me chamar Drebben. Drebben? Sim, eles usam isso para todos nós. Tem mais de vocês? Todos os mundo. Não que eu nunca conheço nenhum deles pessoalmente. Eu sou Drebben no 893. Drebben. 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 Para quem assistiu o filme lá do Nicolas Cage. É tipo um comerciante doido aí que vende armas e também compra. Drebben. E ele também é... Desbloqueia. Ideias, né? Das armas. Tipo, essas armas que estavam bloqueadas para mim que eu não podia usar, por exemplo. Vamos ver a... Cadê a arma aqui? Vamos fazer um teste. Para a MK17, por exemplo. Que estava trancada. E essa aqui também, que parece que está trancada. A granada também está trancada. A gente pode comprar aqui para remover a ID Lock, né? Que daí vai direto com esse Drabbing Points aí. A gente tem, eu acho que, 12.840. E custa, para desbloquear essa arma, 350 DP. Então vamos comprar aí já essa porra. E vamos já utilizar ela aqui. E aí ele nos deu de presente uma M4, né? Que é bem legal. A gente pode, inclusive, até comprar munição aí, como vocês estão vendo. Para comprar a munição. Podemos customizá-la também, ó. Colocando achievements, né? Podemos botar um scope. Um dot side. Vamos pôr aí o dot side. Mas é bem caro, né? Vocês estão vendo ali que é bem carinho. Colocar essas coisas nas armas. E a gente não tem aqui dinheiro suficiente, infelizmente. Para fazer isso. Mas vamos colocar aqui um grip, então. Na arma. Que daí eu acho que fica um pouquinho mais... Um pouquinho melhor para tirar, né? Só que ela é muito cara, né? Muito cara. Não sei se aí compensa eu ainda colocar essas porra. Porque é muito caro. Acho que eu não vou pôr porra nenhuma ainda no momento. Então eu vou usar aqui. A faca, a MK17, a M4 Operator e a pistola tranquilizante, né? Vamos colocar aqui já o item aqui. Esse... Isso aqui da Life também. Isso aqui também. Então vamos deixar tudo bem equipadinho, né? Bem bonitinho. E vamos seguir em frente, então, com o nosso objetivo. Agora o subjetivo está um pouco distante, né? Como vocês percebem. Não temos aí o mapa habilitado. A gente tem que vasculhar o mapa. Para ir abrindo ele, né? Então, beleza. Vamos puxar aqui o cor para ver se solta alguma coisa a mais. E como vocês estão percebendo, agora os... As coisas que a gente pega no chão também... São DP. São tipo pontos. Tem uns pontos ali que é como se fosse dinheiro para a gente comprar com um doido lá. Que vocês acabaram de conhecer naquela cutscene. Então eu vou deixar marcada aqui a nossa pistola tranquilizante. Porque a gente vai usar bastante. Vamos deixar o Solid Eye ativado ali também. Para a gente saber aí onde que tem nossos inimigos, né? Então, beleza. Vamos seguir em frente. Vamos subir a escadaria da felicidade. Que é exatamente aqui por cima onde nós devemos ir. Bom, tem um Dock Sight ali, ó. Beleza. A gente pode equipar lá na M4 agora. Vamos ver. Vamos ver se dá para fazer isso. Vamos na M4. Aí, ó. Temos o Dock Sight agora na arma. Já melhoramos a situação aí, né? E pegamos mais umas coisas aí interessantes para o nosso inventário. Agora vamos ver aonde nós devemos ir. Certamente seja para cá. A gente já caiu ali, né? Aqui embaixo que nós devemos cair. Ou não, né? Mas acho que é. Então vocês viram, ainda bem que eu não comprei lá o Dock Sight porque a gente acabou de pegar de graça aí, né? Só vasculhando aqui essa área. É... Desses escombros, né? Aqui embaixo já temos os Doidos. Vamos deitar os dois aí já para não causar problemas a gente. Pegar os itens que podemos pegar aqui deles. Beleza. Vamos ver o que mais temos por aqui. Bom, a câmera aqui dentro é meio complicada. Ela aproxima demais, então... É assim mesmo. Não posso fazer muita coisa aqui. Ok. Vamos seguir aqui em frente. A gente... Deixa eu ver... Mais corpos... Parece que eu estou dando volta, né? Sei lá. O lugar aqui é esquisito, hein? Como é que eu estou dando volta? Agora que a gente vai saber. É, eu estou dando volta aqui, né? Então o lugar ele é bem perdido mesmo, hein? Beleza, vamos seguir em frente aí. É... Pelos escombros... Até sair desse lugar aqui desgracento, né? É... Quem está lá? Não, 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 não! humm... é usar como stealth, né? A gente encontrou também um chola cagão, né, cara? E o Snake foi bem corajoso até de dar uma olhada ali logo a seguir, né? Pra sentir aquele cheiro horrível. Então é isso, né? A gente pode aqui agora equipar. Além de usar as caixas, a gente também pode usar... Bom, eu vou tirar o robôzinho porque a gente não vai usar ele no momento. E vamos deixar a caixa. A caixa não. Esse latão. A gente também vai poder usar esse latão como forma de stealth. Puta, o Loki me viu. E eu não tinha visto esse cara. Fazer ele deitar ali já. Só pra ele ficar esperto. Temos outro amigo ali também. Então o mínimo de falta de atenção aqui que a gente tem já fode tudo, né? Vocês percebem isso. Mas ok. Aparentemente parece que tá tranquilo. Vamos botar nosso Solid Eye. Pegar aqui a munição do doido. Opa, não é pra acordar o doido, não. Vamos seguir em frente aqui. Vamos seguir em frente. Vamos ver a escadaria aí. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui em cima. Se é que encontraremos algo. Olha. Uma espécie de morteiro. Vamos dar um morteiro nesses puto aqui então. uma espécie de morteiro. O PMC enviou reenforçamento, agora a linha defensiva é muito mais feita, vai ser mais difícil de passar. Aquele atleta vai estar atingindo em você também. Fique em seus braços. Pode ser melhor evitar essa área se puder. Beleza, parece que a gente já destruiu bastante os doidos aí, podendo ficar mais tranquilo. Só tem aquele doido ali, vamos deitar ele já, mandar ele para o colo do capeta mais cedo. E vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa. Beleza, a gente tem que seguir em frente aqui. Opa, parece que alguém me viu. Eu não tinha visto esse doido aqui, ó. Bom, minha vida está meio crítica, vamos usar aqui um Haitian e vamos aqui se esconder novamente. E pensar agora uma forma de passar para aquele outro lado ali, porque a situação está crítica. Por aqui tem esse carro aqui travando, né. Os doidos estão tudo por ali. Fazer eles dormirem. Esperar aquele outro chegar mais perto. A gente só dá-lhe uma também. Beleza. Já resolveu uma parada toda. Acho que está todo mundo dormindo, todo mundo morto, então tá beleza. Agora a gente tem que achar uma forma de sair daqui com o nosso amigo Snake. Então vamos vasculhar a área, né. Vamos procurar uma saída. Já que a situação ficou tranquila, parece que alguém acordou, velho. Ou há alguém acordado por aí. Enfim, sei não, hein. Não localizei o cara. É. Sei não. Ali o cara. Vai te fuder, cara. Tá. Vamos ver aqui por trás então, galera. Vamos ver se eu deixei alguma coisa para cá, né. Eu não olhei para este lado. Olha aí, ó. Realmente tem uma... Tem uma saída para cá. Vamos dar uma olhada no nosso Solid Eye aqui para ver se tem mais inimigos. Temos. Temos inimigos. Então vamos com cautela aqui. E passar na paz. Pegar todos os itens que a gente pode pegar, né, no mapa. Não é novidade aí para a galera. O pior é que tem gente que odeia este jogo, né, cara. Eu não sei como pode. Porra, este jogo é foda pra caralho, cara. Só que ele é um jogo um pouco mais adulto, né. Onde está os doidos ali? Todos eles. Juntinho um do lado do outro. Para descansar em paz. Já trabalharam demais. Temos PMCs lá na frente. Temos um outro lá para a ponta que está vindo, ó. Na nossa direção. Fazer ele deitar aí já. Bom, nem precisou. Ele tomou uns tiros aí cabunosos. Tem um sniper lá em cima, galera. Como vocês estão vendo lá. É ele que vai ser o nosso problema aqui. Bom, acertamos o cara. Parece que o meu tiro não afeta o cara daqui, então. Vamos começar a apelar, então. Não temos sniper. Não temos sniper, então beleza. Vamos lá! Vamos lá! É Ele. Meu, o Snake está bem nervoso, está 26%, vamos dar um cigarro para ele para ele ficar mais calmo. Só que o problema é que a gente perde vida, isso já foi explicado a vocês nos vídeos anteriores. Eu vou dar uma vasculhada aqui, para ver se a gente encontra algum item, alguma coisa. Temos uma subida aqui, pode ter coisas aqui em cima. Pode não, acho que há coisas aqui, a gente encontrou uma granada, a gente está bem equipado né, super equipado para este início, estamos fazendo um grande progresso aqui até então. Vamos dar uma vasculhada aqui na casa, aparentemente tudo tranquilo, vamos abrir as portas, pegamos aí um laser sight galera, olha só que beleza. Mais um achievement aí, mais um esquema aí, uma customização para nossas armas. Tem mais um andar aqui, vamos ver o que encontramos lá em cima, caralho o Snake está quase morrendo, o cigarro quase matou ele aí, então fica a dica né, não fume, pelo menos o estresse dele diminuiu. E por que tem aquela barra de estresse, o que acontece com a barra de estresse? Quando o Snake ele fica muito nervoso, ele vai perdendo life também galera. E além dele perder life, ele também fica nervoso, ou seja, a mira fica trêmula, fica bem mais complicado de se jogar. Então beleza, vamos continuar aqui, vamos ver até onde isso pode nos levar, opa, temos lá dois campeões vindo ali, meu Deus do céu, vamos pegar então a caixa da felicidade, aproveitar que eles vão passar ali por trás, já fico aqui. Beleza, foi embora, deixa eu dar uma olhada no nosso mapa, realmente está muito perigoso aqui, opa, tomou no saco, é porque eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, vai ficar esperto. Opa, os doidos aí são chatos hein velho. Vocês me desculpem os barulhos de fundo né, mas é que não é sempre que nós temos tranquilidade para gravar os vídeos, os caras estão vindo na bala, estão vindo na maldade Beleza, fizemos eles deitar e dormir né cara, opa, outro, mas não para mais de sair nego daí cara, que isso, agora fodeu, agora vou ter que me esconder Escondeu o caralho né, vamos sair na bala então com esses vagabundos aí cara Uh caralho, estou quase morrendo Então vocês veem aqui, sair na bala não é a melhor ideia que você pode ter aqui nesse jogo E quanto mais você mata, mais inimigos aparecem Então vamos pôr ali o Snake a fumar um cigarrinho né, porque está muito nervoso Perceba lá que o life dele está descendo aos poucos, também ao seu estresse Vamos tentar ficar um pouco na paz aqui, para a gente poder avançar no jogo Caralho, mas está comendo muito a nossa vida lá Beleza galera, retornando aí, tive que dar um corte no vídeo Essa parte aqui vamos tentar passar então sem se fuder tanto, sem chamar a atenção dos doidos aí Vamos tentar derrubar esse cara aí o quanto antes A gente vai ficar atento aí para os próximos que vir E vem bastante hein cara A gente tem que ficar atento aqui Somos muitos inimigos Presentes aqui nessa área Tá, a gente tem que seguir ainda essa rua aqui pela direita Para chegar até nosso objetivo ali que está até bem próximo Então vamos na calma aqui, vamos tentar passar aqui por trás Chegando aqui a gente já usa a nossa caixa, porque não vale a pena ser visto aí Tá caindo muita bomba ali, tem uns inimigos Tá uma guerra aqui, os taquistão contra os PMCs A gente vai ter que dar um jeito de passar essa rua aí Tá parecendo faixa de gás né, tá foda o negócio Olha os doidos lá tocando granada, vamos tentar matar aquele cara lá de cima E aí ele vai ser um problema aí Matar não, é deixar ele dormir lá Vamos sair correndo, vamos sair correndo E a coisa aqui não está legal E a coisa aqui não está legal Chegamos aqui em outra parte do mapa né E aqui é uma outra situação né Vamos ver aqui É, aqui já é um local mais fechado Então vamos seguir em frente Oh, me esqueci dessas bombas cara Essas bombas fazem a gente Desmaiar por um tempo Mas se a gente ficar mexendo aqui o analógico da esquerda né A gente faz o Snake acordar aí novamente Então a gente vai ter que ficar atento até nisso Tem essas bombinhas aí que São espécies de armadilhas Essas daí Vamos dar um tiro nelas E continuar subindo aqui Em ritmo frenético Puta que pariu hein cara Aí é aqui Vamos usar nosso Solid Eye Nosso objetivo está bem próximo né Então vamos ir até ele ali para ver o que que há Vamos lá Se eu não me engano galera Aqui vai ter nosso primeiro boss Pelo menos é o que aparenta ser Se eu não me engano Temos várias salas aqui Está bem vazio como vocês percebem Então acho que é isso mesmo Se eu não me engano Então acho que eu vou deixar essas aventuras E esse suspense E também essa surpresa Para o nosso próximo vídeo Beleza então Eu espero que vocês tenham gostado então de mais um vídeo de Metal Gear Solid 4 Guns of the Petroats Aqui no Maximum Clube Não deixe de avaliar Clicando no gostei e favoritando o vídeo Isso ajuda pra caramba Nosso feed E na divulgação E também Não deixe de deixar seu comentário aí abaixo Para dizer o que que você está achando Se não for inscrito inscreva-se E também compartilhe nas redes sociais Twitter e Facebook Para dar uma ajudinha aí Beleza? Então é isso galera Falou Um abração e até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau